Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que muita gente me faz e muita gente de diversas profissões diferentes, inclusive de fora da saúde, o que para mim tem sido uma grata surpresa. Roberto, eu quero evoluir profissionalmente, eu quero mudar, eu quero crescer. Por onde eu começo? Eu tenho ouvido muito essa pergunta e trouxe, vou fazer esse vídeo para a gente discutir e trazer a minha visão para vocês. Tem uma pergunta que eu tenho ouvido muito, muito, mas muito mesmo, inclusive em ambientes mais informais e pessoas de outras áreas que não são da saúde, que é Roberto. Eu quero evoluir, eu estou sentindo que eu estou meio parado, eu estou meio estagnado, eu quero avançar profissionalmente, eu quero me atualizar, eu quero... Por onde é que eu começo? E eu vou colocar para vocês o resultado do que eu tenho dito, do que eu tenho colocado nessas discussões. E aí, antes disso, eu queria abrir um parênteses, tá? Vou dizer para vocês o seguinte, eu não tenho nenhuma pretensão aqui de estar 100% correto ou ser o farol de Alexandria para ninguém. Eu estou trazendo essa discussão apenas para colocar para vocês a minha visão, para que seja mais uma visão para você montar a sua, para você ampliar um pouco mais a sua linha de pensamento com uma opinião de fora que a minha. Então, fecha parênteses, zero pretensão de ser aqui quem está dando conselho. Eu não vou dar conselho nenhum, eu só vou trazer a minha opinião e a minha visão. Mas vamos lá, por onde é que eu começo? Eu digo comece pelo começo, comece sabendo onde você quer chegar. Onde é que você quer chegar? Toda vez que alguém me pergunta isso, a primeira pergunta que eu faço é essa. Onde é que você quer chegar? Uma vez que você saiba onde você quer chegar, e olha que essa pergunta não é fácil de ser respondida, porque muitas vezes não tem sido incomum as pessoas pararem e olharem para mim e eu digo onde você quer chegar não é para onde você está indo, né? Olha que coisa interessante. Tem acontecido com uma certa frequência de quando a gente para e eu faço essa provocação, essa reflexão, a pessoa conclui assim, de bate pronto, que para onde ele está indo não vai levar para onde ele quer chegar. Então, primeira coisa, pensa onde você quer chegar. Se você não sabe isso, vai ficar patinando. Então, primeiro ponto. A partir daí você precisa de duas características que eu tenho falado muito, organização e disciplina. Por quê? Porque uma vez que você sabe onde você quer chegar, você vai precisar se organizar para forçar. Forçar não é uma palavra boa, mas para alinhar as suas energias no sentido de alcançar aquilo que você quer. Alinhar os seus recursos no sentido de alcançar aquilo que você quer. E mais ainda, manter isso organizado. Então você precisa de organização e disciplina. A disciplina é que vai fazer com que você não se perca pelo caminho, porque você vai estar olhando todo dia o seu objetivo, olhando suas metas, alinhando seus recursos, alinhando sua estratégia. Então é por aí que você vai. A partir daí é traçar o rumo, a partir daí é executar o seu plano. Então, pensa. Se você quer evoluir, aí tem as sugestões do caminho. Você deve se atualizar, procura cursos que abram a sua mente em relação aonde você quer chegar. Não em relação aonde você está hoje. Se onde você está hoje não é, não está no caminho de onde você quer chegar, comece a abrir os horizontes no sentido de buscar desenvolver conhecimentos e competências para facilitar onde você quer chegar. Se você hoje já está neste caminho e precisa acelerar e precisa fazer correções de rumo, eventualmente mudanças, melhor ainda. Acelere isso desenvolvendo esses novos conhecimentos, essas novas habilidades. Procure pessoas, se relacionar com pessoas que vão contribuir com o seu caminho. Não adianta nada você estar só se relacionando com pessoas que não te ajudam, que não vão te levar, que não vão te fazer crescer, que não vão... Se isso está acontecendo, mude o meio. O problema não está com as pessoas que sempre foram assim, que estão ali daquele jeitinho e que não querem mudar. O problema não está com eles, o problema está com você que mudou. E se você mudou, mude também o seu ambiente. Agora, não vá deixar aquelas pessoas, seus amigos, às vezes pessoas que estão com vocês há muitos anos, não pense em largar elas não, só busque novos, some. Porque nós precisamos de todos, todas as pessoas são bacanas e esse nosso ambiente, ele é um ambiente eclético, composto. Então, não tire um e coloque outro, não. Some novas. Acrescente um novo network, acrescente um novo relacionamento. Vá a eventos. Vá a eventos, vá em congressos, vá em feiras, vá em seminários. Abra a sua cabeça e comece a ver, comece a ter visões diferentes, comece a ver o que as outras pessoas estão falando, comece a conviver com gente diferente de você, para que você possa ampliar o seu horizonte. Trabalhe as redes sociais a seu favor. Tem um vídeo que está aqui em cima, como usar as redes sociais a seu favor. Assiste esse vídeo aqui, use as redes sociais a seu favor, porque usando as redes sociais a seu favor, com certeza você vai amplificar esse movimento que você está vivendo. desde que ele seja, ó, verdadeiro. Não adianta você ir para a rede social para tirar foto, para colocar o que você não é. Esquece essa maluquice, tá? Coloca a verdade. Já tem gente demais colocando fantasia lá. Não precisa ser, não precisa ser mais um. Coloca o que você é de verdade. O que você está fazendo, o que você está buscando, como você está construindo, mas de uma forma profissional, de uma forma bacana. Isso é importante. Então use a rede social a seu favor. Mas desenvolva novas competências, desenvolva novos relacionamentos. Abra a cabeça em eventos, seminários, congressos, palestras. Faça cursos. Se você não pode fazer cursos presenciais, faça online. Se você pode fazer presenciais, faça os presenciais e use online. Não deixe de fazer. Hoje eu faço muito curso online, mas muito é muito mesmo, pessoal. Virou meu meio preferido de me atualizar, porque eu consigo fazer em qualquer lugar, no horário que é mais conveniente para mim. Então isso tem me dado uma flexibilidade muito grande. Então essa é a recomendação que eu tenho para que você amplie esse horizonte, comece e siga em direção aos seus sonhos, siga em direção aos seus projetos. Então se você quer se atualizar, comece pela estratégia, disciplina, organização, para que você possa garantir que vai implementar essa estratégia. Corrija o rumo pelo caminho, se qualifique, busque aumentar seu network, aumentar seu relacionamento, faça cursos, participe de congressos, palestras e mostre um pouco dessa evolução nas redes sociais de uma forma muito íntegra, de uma forma muito profissional, porque é isso que todo mundo vai ver. Todo mundo tem que ver a verdade do que você é, a verdade do seu crescimento. Não fantasia que não para em pé, tá bom? Então é dessa forma que eu acredito que você pode crescer, que você pode evoluir. Agora não esquece do último e talvez um grande, grandissíssimo, uma grandissíssima recomendação. A prática é que leva à perfeição. Então se você faz um curso, pratique. Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, pratique. Leve para a prática tudo o que você está aprendendo. Afinal de contas, você não está estudando para ser professor, você está estudando para ser fazedor, se é que existe essa palavra, para entregar resultado. Esse é o jogo, porque no final das contas, crescer profissionalmente é aumentar o resultado que você entrega, é aumentar a visibilidade desse resultado tão bacana que você está construindo com a sua equipe. Ok? Se você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, assiste os vídeos que eu recomendei, porque tem tudo a ver com esse caminho que eu estou recomendando como mais uma opinião. Mas não se esqueça, eu não sou o farol de Alexandria, não tenho todas as verdades do mundo. Gostaria até de ter, viu? Mas, infelizmente, não vim dessa vez com essa capacidade e essa competência. Então, ouve, forma a sua opinião e ouça muita gente. Quanto mais você abrir a cabeça, melhor vai ser a sua formação. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos aonde? No próximo vídeo.